Flores, flores, flores do meu jardim. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma história da minha infância. Vocês gostam de história? Vocês lembram a história da infância de vocês? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vou compartilhar com vocês um pouco da minha. Não lembro muito bem quantos anos eu tinha. Tinha um fazendeiro, é um lugar onde eu morava, e o meu serviço de criança. Não sei se eu tinha nove anos, oito. Eu sei que eu era bem pequena, eu era bem criança, mas eu já trabalhava. Eu ia todos os dias pra fazenda dele pra varrer o seu quintal. Varrer seu quarto. Às vezes até jogar o pinico de riso fora. Lavar a louça. Os pratos, né? Na época chamava de pratos. Hoje a gente fala louça, né? Mas a forma do meu pagamento não era dinheiro. Eu ganhava ou um litro de leite pelo serviço. Eu ia bem cedinho. Antes do sol nascer, o sol começando a nascer, eu já tava na fazenda pra fazer esse serviço. E eu ganhava ou um litro de leite, ou um litro de coalhada, ou fruta. Geralmente era leite, porque ele tirava leite todo dia. Geralmente era leite ou coalhada. E aí eu vinha pra casa, aquela maior felicidade que eu tinha conseguido trazer suprimento pra casa. E assim foi o meu primeiro trabalho. Não digo emprego, né? Que emprego é quando você é assalariado. Isso aí eu vim ter um salário já na idade, na fase adulta. E aí a minha tarefa era varrer, lavar a louça, abrir a cancela. Quando ele vinha da rua, a gente morava perto da cancela, da fazenda dele. E aí eu e meu irmão Armando, quando a gente viu o barulho do Fusca, a gente corria pra abrir a cancela. Aí a gente ganhava laranja, pão, bala. E não era embolhada não, ele abria o saco de pão e jogava lá no chão o pão pra gente. E a gente corria, pegava o pão, chegava em casa, que era assim pertinho, e mandava ver. E teve uma época de Natal, que a gente correu pra abrir a cancela. E dessa vez eu fiquei bem decepcionada. Porque ele deu um carro pro meu irmão. E eu fiquei esperando uma boneca e não ganhei. Fiquei bem triste mesmo, bem, bem, bem triste. Mas não parei de fazer o serviço que era abrir a cancela sempre que ele vinha. Ou quando ele vinha da fazenda que ia pra cidade, Serrinha. Ou quando ele tava vindo da cidade que ia pra fazenda. Aí tinha vez que a gente levava a um baile, né? Que a gente via um barulho. Corria, abria a cancela. E quando pensava que não, era outro carro. Passava direto, a gente voltava pra casa. A gente ficava atento. Ou a gente já sabia mais ou menos o horário que ele chegava. E aí a gente tinha esse trabalho. Além do meu trabalho em casa, que minha mãe saia e eu ficava cuidando da casa. Fazendo, cozinhando, né? Fogão de lenha. Depois vem meus dois sobrinhos, meu sobrinho e meu irmão, que eu tomava conta. E minha vida, que eu tomei conta por cinco anos. Três anos ela se locomovia. E dois anos foi realmente em cima da cama. E a tarefa foi minha e ela amava ser cuidada por mim. Eu era a escolhida dela para cuidar. Depois eu conto essa história aí da minha vida. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena história. Beijos, fica com Deus. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho das notificações. Compartilha com seus amigos, que eu vou estar trazendo histórias, recordações, experiências, receitas. Inclusive, eu coloquei uma dica no vídeo anterior como descascar o amendoim, como eu descasco, como eu torro na panela. Vem comigo, juntos somos mais amor. Eu te ensino, você me ensina e a gente cresce junto. Tchau! Tchau!